Fundamentos Psicopedagógicos, Faculdade Única, professora Alicia Fernandes, aluno Marco Aurelio Celuc Fregonesi, unidade 4, a ação docente subjetiva, ou professor como agente subjetivante. Quero compartilhar com os leitores uma cena que tive a felicidade de assistir em um hospital público da cidade de Buenos Aires. Este testemunho vale muito mais do que muitas palavras sobre o valor subjetivante do professor barra professora. O silêncio da sala de espera é interrompido pela alegria contagiante de médicos e enfermeiras, despedindo-se de um homem de seus 80 anos que está recebendo alta hospitalar após 40 dias de UTI, entre a vida e a morte. A comovedora situação incita-me a aproximar-me do ancião quando ia caminhando, já sozinho, pelo corredor. Quero fazer-lhe uma pergunta, digo. E, ao olhá-lo, surge a pergunta, de onde o senhor tirou forças para se curar? Esta é uma longa história. Se quiser, eu conto. Tenho 83 anos, tive um acidente na rua e me trouxeram inconsciente. Escutava tudo o que os médicos falavam, mas eu não podia falar. Dava-me conta que eles diziam que eu ia morrer. Eu pensava que queria dizer-lhes, quero viver. E não me saiam as palavras. Então, comecei a pensar em alguém que tivesse acreditado em mim. E, assim, depois de tanto tempo, recordei-me da professora Teresa, minha terceira professora. Quer que siga contando? Sim, me interessa. O que recordou? O modo como me olhava, me escutava. Desde que comecei a escola, os professores diziam à minha mãe que eu não ia aprender a ler e escrever. Por um tempo, deixei de ir à escola. Abre aspas. Não vai aprender tudo. Fecha aspas. No ano em que retornei, porque tinha muita vontade de aprender e tive outra professora, repetiu-se a mesma história. Voltaram a me tirar da escola. No ano seguinte, insisti pela terceira vez e então conheci a professora Teresa. Lembrei-me dela 70 anos mais tarde, estando em terapia intensiva, quando eu queria tirar forças para me curar. E o que foi que o senhor recordou sobre ela? Perguntei. Me lembrei que ela me olhava como que dizendo. Você pode. Um simples e profundo modo de olhar que não se pode forjar. Que nenhuma capacitação técnica pode outorgar. Um modo de atender, acreditando no desejo e nas possibilidades. Mas, considerando que a pulsão epistemofílica, tal qual a fome orgânica, sempre está presente, sabendo que a desnutrição causa mais estragos do que a, abre aspas, anorexia, fecha aspas, e que, para vencer a, abre aspas, anorexia, fecha aspas, de conhecimento, há que se apelar ao direito que todo ser humano tem de transformar e apropriar-se do, abre aspas, alimento, conhecimento, fecha aspas. Um modo simples e profundo de olhar e de estudar e de escutar que não requer tempo adicional e que transfere seu poder subjetivante para além do breve espaço-tempo compartilhado. Um modo de atender, que outorga vida, que não pode ser avaliado como parâmetros de eficiência, pois sua eficácia simbólica penetra pelos tecidos inconscientes. Nota de Rodapé Para compreender as diferenças entre, abre aspas, eficiência, fecha aspas, e, abre aspas, eficácia, fecha aspas, consultar, Gonçalves da Cruz, j.o. J.o.vazio A ausência de estupidez na inteligência artificial Revista Epsi BA 1998 Revista Epsi BA 2000 O testemunho do ancião ilustra o poder do docente. Além de ensinar conteúdos, o professor tem um poder imenso que emana de seu lugar e de sua pessoa. Assim como pode ser agente e promotor de saúde, também pode atuar como quem reforça o sentimento de fracasso que alguém poderá levar para toda a vida. A experiência relatada nos fala, além disso, da importância da formação docente, tanto dos futuros professores como dos que estão em exercício. Os espaços de, abre aspas, formação docente, fecha aspas, devem abarcar toda a pessoa. Sua afetividade, sua imaginação, suas fantasias, suas inibições, quer dizer, sua subjetividade. Devem oferecer oportunidades para que cada ensinante possa ressignificar sua modalidade de aprendizagem, ampliar sua capacidade de atenção e experienciar a alegria de ser autor. Seu professor atende sua própria capacidade pensante, põe em jogo seus saberes e desenvolve sua capacidade atencional, potencializando, por sua vez, essas oportunidades em seus alunos, nutrindo o espaço compartilhado de que todos se nutrem. Sabemos que este é um desafio difícil ante a multideterminação dos problemas, a solidão que muitas vezes enfrentam os professores e os complexos contextos socioescolares. As necessárias mudanças dependem de fatores, entre parênteses, materiais e simbólicos, fecha parênteses, que os docentes não podem sozinhos modificar, mas importantes experiências constatam que sempre é possível interpelar os contextos e mudar as próprias modalidades de atenção, abrindo, assim, brechas pequenas, porém potentes no instituído. A capacidade atencional depende para desenvolver-se de um ambiente facilitador. O primeiro ambiente que oferece é a família. A escola, desde os primeiros anos de vida, é outro ambiente que opera facilitando ou perturbando seu desenvolvimento. Uma escola atenta à lógica do êxito e a que todas as crianças incorporem conteúdos como primeira função é comparável a uma família que reduz sua função somente em alimentar os organismos de seus filhos e vesti-los conforme a moda. Uma criança que não atende à escola fala de uma instituição educativa que não lhe atende como sujeito singular. Para nos afastarmos de atitudes culpabilizadoras e ou que patologizam com respeito às crianças e aos professores, precisamos incluir a análise da dimensão social e da dimensão subjetiva. Os supostos sobre os quais o imaginário social e o discurso biologizante impõem para explicar os motivos pelos quais o aluno fracassa na escola mudaram de signo nas últimas décadas, acompanhando as modificações nos modos de subjetivação barra de subjetivação imperantes e nas representações sociais da criança e do adolescente. Tais mudanças atingem as subjetividades com as exigências das leis do mercado globalizado, com suas propostas de êxito obrigatórias para alcançar a qualquer preço e com prematuridade privilegiando a, abre aspas, aparência, fecha aspas, como recurso para não sucumbir ao, abre aspas, descarte social, fecha aspas. Essa situação afeta tanto os professores quanto os alunos, tanto os pais quanto os filhos, e também psicólogos, psicopedagogos, médicos e todos que tentam lutar pela vida e a alegria. O antigo suposto, dois pontos, abre aspas, se a criança não aprende é porque não entende, fecha aspas, abre aspas, se a criança não aprende é por padecer de desatenção e hiperatividade, fecha aspas. Crianças e jovens chegam à consulta psicopedagógica e psicológica, já abre aspas, diagnosticados, fecha aspas, e, às vezes, até pré-medicados pela família, pela escola e pela mídia. Os pais e professores que consultam costumam esgrimir certezas explicativas provenientes da difusão midiática, esperando e exigindo uma solução rápida. As práticas que acompanham a um e outro suposto não são homologáveis, embora ambas coincidam em colocar o problema na criança ou no adolescente, entre parênteses, sem questionar o sistema sócio-educativo, nem os modos pedagógicos e psiquiátricos de avaliar e diagnosticar, fecha parênteses, é diferente o impacto de um e de outro sobre a subjetividade do sujeito em questão, de seus pais e professores. Ultimamente, escuto de professores de diferentes países com alarmante insistência, dois pontos, abre aspas, já me cansei, fecha aspas, abre aspas, já me esgotei, fecha aspas, abre aspas, não aguento mais, fecha aspas, abre aspas, me tira dos eixos, fecha aspas, abre aspas, faz de propósito, fecha aspas, abre aspas, não presta atenção, fecha aspas, até chegar ao, abre aspas, já não dou mais conta dele, nem deste grupo, nem de mim, fecha aspas. Entre os que se diz, entre o que se diz, eu, abre aspas, como, fecha aspas, se diz, abre-se um espaço de multiplicação de significações, tanto para quem fala, quanto para quem escuta. significações não são controladas pelo falante, baseadas em representações e suposições, a maioria das vezes não consciente para quem os enuncia. Encontra-se aqui uma das maravilhas da palavra, diz menos do que queremos dizer e, por isso, diz mais do que acreditamos dizer. O, abre aspas, modo de enunciar, fecha aspas, não se refere exclusivamente às palavras ditas. Trata-se de uma postura que inclui tanto o conteúdo dito como a tonalidade, o gestual, as expressões verbais, as analogias, as metáforas que surgem a partir das crenças ou supostos sobre os motivos que causariam o problema. A escuta psicopedagógica precisa situar-se entre o que se diz e como se diz. Assim como atendemos aos modos como os pais enunciam o problema, ao levarem um filho à consulta, devemos atender ao modo como fazem os professores que os derivam. Na Argentina, no Brasil e em outros países latino-americanos e europeus, desde 1970, atendo a professores, abre parênteses, individualmente e em grupo, fecha parênteses, transmitindo suas preocupações sobre, abre aspas, dificuldades de aprendizagem, fecha aspas, de seus alunos, bem como aos pais, consultando por seus filhos, a partir da mesma preocupação. Nos últimos anos, observa uma mudança importante no modo como os professores percebem a si mesmos em relação aos alunos e aos pais, em relação a seus filhos. Uns e outros, de diferentes modos, perdem o reconhecimento de suas funções, de sua função ensinante. Nos professores, tem-se produzido um deslizamento que vai desde um sentimento expresso como, abre aspas, esse aluno não entende, fecha aspas, até outra posição enunciada como, abre aspas, esse aluno não me entende, fecha aspas. A esta mudança corresponde uma mudança de posicionamento subjetivo que pode chegar a aprisionar a autoria e o entusiasmo do professor. Por que, abre aspas, a falta de entendimento produz o não aprender, fecha aspas, é falaz e encobridor, deixa alguns resquícios para que o docente considerando que algo pode fazer, busque recursos para que o aluno que apresenta, abre aspas, problemas, fecha aspas, comece a aprender. Então, na medida em que o professor percebe que seu aluno pode aprender, entre parênteses, às vezes, apenas com essa mudança de atitude, fecha parênteses, o aluno consegue aprender. Como consequência, o docente vai erradicando a ideia de um suposto déficit. Em contrapartida, o suposto, abre aspas, a falta de atenção produz o fracasso, imobiliza e desresponsabiliza o adulto, pois associa-se à crença de que fecha parênteses, a criança não quer aprender, não se interessa por nada, fecha parênteses, aqui houve um erro aqui na abertura e fechamento de parênteses, levando ao abre aspas, não me dá a mínima, fecha aspas, ou ao abre aspas, não me obedece, fecha aspas. Esses sentimentos produzem um professor desassossegado, insatisfeito e desautorizado, criando um lugar propício para o surgimento da intenção consciente ou do desejo inominável de afastar o aluno de sua aula. Também nos pais, essa crença tem um efeito negativo, pois gera um montante de angústia, lugar propício para o nascimento do desejo de encontrar um diagnóstico que justifique o problema e um medicamento que o solucione. Um fator sobreposto é que, ao crer que a desatenção é a causadora do problema, imediatamente se encontra uma sigla TDA, que substitui a criança pelo rótulo e promove a ilusão de que, com a farmacologia, o problema será resolvido. O propósito de eliminar rapidamente as, abre aspas, dores da alma, fecha aspas, vai destruindo a fonte onde nutrem-se os recursos que dispomos para produzir um sentido para nossas vidas exagerar a alegria das autorias. Recordemos as sábias palavras de Elizabeth Rudnesco 2000, abre aspas, entre o temor à desordem e a valorização de uma competitividade fundada exclusivamente sobre o êxito material, muitos sujeitos preferem entregar-se voluntariamente às substâncias químicas antes de falar de seus sofrimentos íntimos. O poder dos medicamentos do espírito é, assim, o sintoma de uma modernidade que tende a abolir no homem não somente seu desejo de liberdade, mas também a ideia de enfrentar a adversidade. Fecha aspas. O enunciado, abre aspas, a criança não me atende, fecha aspas, vem-se impondo, substituindo ou complementando o enunciado, abre aspas, a criança não entende, fecha aspas, Há até poucos anos, os pais que consultavam por seus filhos formulavam perguntas sobre o desenvolvimento intelectual e como promovê-lo. A preocupação básica sintetizava-se assim, abre aspas, como fazer para que estude, escreva, leia, aprenda, fecha aspas. A questão da desatenção e hiperatividade era poucas vezes mencionada e a posteriori. Atualmente, a situação se inverteu. O pedido, tanto dos pais como dos professores, é determinado pela, abre aspas, falta de atenção e hiperatividade, fecha aspas. O objetivo buscado e explicitado situa-se no rendimento e, principalmente, na rapidez para alcançar os resultados, ficando como, abre aspas, não pensável, fecha aspas, a temática da aprendizagem e dos modos de ensinar e aprender. Os adultos vão se desvitalizando e os professores vão se destituindo de suas autorias vocacionais. Burn out. Substituindo o resgate das autorias vocacionais. Os modos de se apresentar à angústia estão mudando de signo. Há tempos, quando os professores encaminhavam crianças à consulta, costumavam dizer, abre aspas, não sei mais o que fazer com esse aluno, fecha aspas. consideravam naquele momento que seu saber era insuficiente e que podiam aprender outros recursos. Há, abre aspas, capacidade de experiência, fecha aspas, não havia sido retirada deles. Hoje, escutamos, abre aspas, principalmente de professores de adolescentes, fecha parênteses, literalmente, abre aspas, minha experiência não me serve a mais, fecha aspas. A presunção de que a desatenção e a hiperatividade são as causas que não permitem aprender, intervém para que o sentimento expressado como, abre aspas, eu não sei mais o que fazer, fecha aspas, abre parênteses, que de algum modo habilita para buscar o que fazer, fecha parênteses, mude para, abre aspas, não dá mais, fecha aspas, entre parênteses, com seus ingredientes de, abre aspas, cansei, fecha aspas, abre aspas, não posso mais, fecha aspas, fecha parênteses, que, com profunda angústia, diversos docentes conseguem pronunciar, talvez com um grito mudo de busca de superfícies e de escuta e contenção para eles. Algumas obras de arte atuais, como o filme, abre aspas, entre muros, fecha aspas, do realizador francês Loré, Laurent, Canté, mostram que, mostram em que medida a complexa situação educacional está se estendendo para aqueles que cumprem função ensinante em diversas partes do mundo globalizado. Nota de rotapé, abre aspas, entre muros, fecha aspas, película baseada no livro de François Bergaudot, Bergaudot. Analisemos, analisamos em outros capítulos, como o, abre aspas, neoliberalismo, fecha aspas, vem tentando esvaziar o sentido, esvaziar de sentido as experiências como o modo de subjetivar. Quando os professores desconhecem o saber obtido em suas práticas, auto-expropriando sua experiência, deixam um espaço vazio que pode ser ocupado por medicamentos que não curam. Nota de rodapé. Com relação ao, abre aspas, o roubo da experiência, fecha aspas, consultar o capítulo 4. Em contraposição a essa atitude, uma quantidade de professores oferece resistência criativa jogando com a potência da, abre aspas, capacidade para interessar-se nos outros, fecha aspas, e buscam ativamente outros modos de intervir. Porém, simultaneamente ao surgimento de tantas e promissoras experiências de professores e professoras que não desistem, tem se difundido com força contrária, entre parênteses, desde o final da década de 1990, fecha parênteses, a suposta existência de uma síndrome que acomete professores e professoras, a síndrome do burnout e chamado sem produtor nenhum, como, abre aspas, a enfermidade profissional do século XXI, fecha aspas. Não podemos deixar de remarcar que esta suposta síndrome é, abre aspas, descoberta, fecha aspas, durante o apoio mundial do neoliberalismo que submeteu os docentes a situações laborais que desautorizam suas autorias. Congruente com essa ideologia é pensar que o mal-estar dos alunos reduziria-se a algum problema nos neurotransmissores que os tornaria desatentos e que seus professores padeceriam de outro problema, entre parênteses, ainda não detectado, fecha parênteses, também nos neurotransmissores que os tornaria desatentos. As descrições a partir das superfícies de observação que indicam a existência de um e outro déficit são muito semelhantes e venha fechar o círculo de banalidades com roupagem científica. Supor que as patologias individuais geralmente medicáveis são a causa majoritária do não aprender fere não somente o aluno abre parênteses distraído ou inquieto desatento ou superativo fecha parênteses mas também seus professores sobrecarregando-os com uma suposta patologia entre parênteses burnout fecha parênteses que tal qual uma pandemia estaria acometendo-lhes. Como a ideia de burnout chega a se impor transpondo aos professores que trabalham com a saúde e a aprendizagem as descrições de atitudes e sentimentos de profissionais que atendiam dependentes de drogas ou pessoas que cometeram delito. Em meados dos anos de 1970 Herbert Freudenberg Freudenberger psiquiatra que trabalhava em uma clínica de Nova York com voluntários que atendiam toxicomanos descreveu que observavam no pessoal abre aspas esgotamento desmotivação para o trabalho agressão aos pacientes sensação de fracasso e depressão fecha aspas continuando com essas ideias anos depois a psicóloga Cristina Marschleck recorreu ao termo burnout utilizado pelos advogados californianos para nomear para a perda de responsabilidade profissional e desinteresse que afetava alguns de seus colegas nota de rodapé professora de psicologia na universidade de berkeley california criou assim a síndrome do burnout que define como abre aspas síndrome de esgotamento emocional despersonalização e baixa realização pessoal que pode ocorrer entre indivíduos cujo trabalho implica atenção ou ajuda a outras pessoas fecha aspas é significativo assinarar que a suposta síndrome abre aspas atacaria fecha aspas as pessoas que atendem a outras a partir desse superficial e equivocado raciocínio que evita resolver as condições sociais objetivas e subjetivas que produzem a angústia e ou depressões chega-se a dizer hoje que uma porcentagem cada vez mais elevada de professores padeceriam de burnout desse modo as descrições suplantam a etiologia erradicando os questionamentos e possíveis mudanças mudanças que podem ser obtidas criando condições para reencontrar e ressignificar as autorias vocacionais dos docentes e de outros profissionais que trabalham em saúde e educação viemos analisando em publicações anteriores as diferenças entre problema de aprendizagem e fracasso escolar como o fracasso escolar é uma resposta relativa à situação escolar a psicopedagogia necessita trabalhar com os professores e professoras eles também sofrem e são vítimas da iatrogenia da instituição e dos setores que podem e dos setores de poder em seu conjunto há duas décadas em abre itálico a inteligência aprisionada fecha itálico dizia abre aspas para prevenir o fracasso escolar necessitamos trabalhar na e com a escola entre parênteses buscar a que o professor possa conectar-se com sua própria autoria e portanto seu aluno possa aprender fecha parênteses porém uma vez gerado abre aspas fracasso fecha aspas e segundo o tempo de sua permanência o psicopedagogo também deverá intervir para que o abre aspas fracasso do ensinante fecha aspas encontrando um terreno fértil na criança e em sua família não se constitua em sintoma neurótico fecha aspas Fernandes 1991 hoje a situação se tornou mais complexa precisamos atender a abre aspas novas modalidades atencionais fecha aspas que estão emergindo em crianças e professores se não modificamos nossa atitude as intervenções cairão no vazio e por pior ainda estaremos contribuindo mesmo contra nosso desejo para a extensão do fracasso escolar e da patologia da infância as situações de aprendizagem que se apresentam como abre aspas desatenção fecha aspas ou abre aspas hiperatividade fecha aspas devem ser um enigma a decifrar que não deve ser encapsulado mas escutado quando a bulimia o tédio o desinteresse ou o excesso não deixam o jovem abre aspas prestar atenção fecha aspas escondendo para outros e para si mesmo a genuína curiosidade que constitui o ser vivo precisamos ressituar nossa própria atenção na análise da capacidade atencional descentrando nos do déficit os professores às vezes recebem cursos em que são transmitidas ideias interessantes sobre como ensinar mas que são de fato uma abre aspas representação dramática fecha aspas de como não se deve ensinar tal contradição é comum em âmbitos de capacitação docente os professores e professoras mais do que cursos precisam de espaços de ressignificação e formação espaços onde se trabalhe com histórias de aprendizagem com as modalidades de ensino e de aprendizagem dos professores e professoras assim como com as mudanças das atuais modalidades atencionais a tarefa psicopedagógica junto a professores proporciona uma fecunda experiência nós psicopedagogos aprendemos quantos lucros se obtêm abrindo espaços de escuta entre o professor e nós espaços espaços de reflexão que habilitem o professor a reconhecer-se como ensinante quer dizer como alguém que crê que seu aluno pode aprender e portanto faz-se apto a ensinar recordemos que abre itálico crer em reticências fecha itálico é uma posição ativa que não retira o duvidar crer não é certeza alia ao próprio fazer a tarefa psicopedagógica supõe por sua vez ressuscitar nosso lugar de escuta ante o professor valorizando nele suas possibilidades seus saberes para que este por sua vez possa transferir essa atitude a seus alunos nota de o rodapé o psicopedagogo na escola necessita utilizar a atitude clínica para construir um enquadramento e uma prática diferente do consultório às vezes algumas instituições educativas demandam do pedagogo ou psicólogo escolar a realização de diagnósticos e derivações de tratamentos individuais às crianças que fracassam focalizar-se nessa área inabalável torna impotente o lugar psicopedagógico não não é possível atender desse modo a quantidade de alunos ressignados como problema se o psicopedagogo sucumbe à exigência de eficiência tentará ajudar os alunos esquecendo os professores e colocando-os por consequência em um lugar de abre aspas encaminhadores fecha aspas ou como causadores do mal-estar educativo desse modo o psicopedagogo sobrecarregado com uma demanda impossível sentirá o fracasso e a escola fará o encaminhamento existem escolas que abre aspas expulsam fecha aspas encobertamente a criança designada como abre aspas fracasso escolar fecha aspas e alguns abre aspas orientadores educacionais fecha aspas que se sentem abre aspas expulsos fecha aspas ou se auto expulsam como abre aspas fracassados profissionais fecha aspas nem em um nem em outro caso pode-se falar de um fracasso pessoal nem da criança nem do profissional termino da nota de rodapé toda psicopedagoga todo psicopedagogo necessita criar em si mesmos uma disponibilidade atencional flutuante que construa espaços entre nos quais cada professor possa se reconhecer como pessoa interessante valorizando a importância subjetivante da tarefa pedagógica um psicopedagogo é alguém que ajuda a descobrir o sujeito pensante desejante ainda que permaneça sepultado no fundo de cada aluno e de cada professor alguém que permite ao professor recordar-se de quando era menino ou menina alguém que permita a cada habitante da escola sentir a alegria de aprender para além das exigências de currículos e notas encerra-se aqui a unidade 4 do curso de fundamentos psicopedagógicos 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 Obrigado.